Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Tec, eu sou o Linhares, é um prazer imenso ter você aqui dando continuidade a nossa saga de vídeos de Black Mirror e Fukong, trazendo as principais boss fights do jogo e olha que são espetaculares, tá? Galera, todas as boss fights, eu vou deixar o link da lista de reprodução aqui na descrição pra você acompanhar essa maravilha de saga que a gente tá fazendo aqui no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal Soltech, te convido a se inscrever, olha a gente tá em campanha pra bater os 15 mil inscritos agora no YouTube, tá? Então faça parte da família Soltech, se você já é inscrito não esqueça de deixar o like nesse vídeo, tá? Compartilha com a galera aí que curte também Black Mirror e Fukong o jogo tá maravilhoso, beleza? Galera, eu vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês aqui embaixo, beleza? Eu sou o Linhares, te espero logo mais em mais um vídeo aqui no canal, valeu, falou, tchau! 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 Tchau!